Dois rapazes foram presos após roubar uma caminhonete em um supermercado em Vazagrande. E também um adolescente foi apreendido. Oi, adolescente. Deve ter 17 anos, 364 dias. Ainda é adolescente. Um carro roubado na região do Pedra 90, aqui na capital. Os detalhes nós temos com esse multimídia Oliveira Júnior. Deixa eu dar uma arrumada no cabelo dele. Agora sim. Oliveira Júnior, conta pra nós e pro povo. Erivaldo, policiais da Companhia do Pedra 90 prenderam em flagrante o menor que estava com esse veículo, o Gol de Placas HRZ3859, Gol de Cor Prata, que havia sido roubado aqui na capital. Estava escondido, camuflado, inclusive com pedaço de mato para esconder a placa na garagem da residência. Os policiais foram lá e se depararam com o veículo cheio de coisas roubadas também. O veículo foi tomado de roubo na data do dia 22, no bairro Areão. E dois indivíduos, segundo a informação da vítima, chegou por volta de 3 horas da manhã, rendeu a família e subtraiu o veículo, bem como o eletroeletrônico da residência. Indagado aí ao suspo menor de idade, ele informou que é um indivíduo de nome Paulo, que havia deixado o veículo em frente à residência dele, pedindo apenas pra guardar. Sendo assim, a gente encaminhou pra cá, vamos fazer a ocorrência, e aguardar aí providência por parte da delegacia da Polícia Civil. Tem que esperar agora esse menor aí, entregar o serviço, né, pra ver no que tá o resto do material. Certamente, na realidade é uma prática deles, não é verdade? Quando se encontra bem com ele, já passa que foi outro que pegou, é um amigo que deixou, coisa assim, nunca eles vão chegar e falar realmente o que aconteceu. Mas a Polícia Civil vai trabalhar no sentido de esclarecer tudo certinho. Ok, obrigado pelas informações. Sargento Pires, e mais uma ocorrência de roubo de veículo aconteceu esta noite em Cuiabá. Uma caminhonete Hilux, uma Toyota avaliada aí em cerca de 120 mil reais, placas OLV 6884, foi tomada de roubo num supermercado na Avenida Arafebe, em Varzagrande, próximo ao aeroporto do supermercado grande, inaugurado recentemente. E por volta das 20 e 30, policiais estavam monitorando via Ciospe, através das câmeras espalhadas pela cidade, e se depararam com essa caminhonete na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá. E ela estava sendo escoltada por um veículo Voyage, de cor preta, placa ZNJU 4602. Foi feita a abordagem, o veículo não parou, inclusive o passageiro passou a efetuar disparos contra a viatura que estava na perseguição, e acabou este veículo colidindo contra um poste, na altura do centro de eventos do Pantanal, aqui na capital. Foram presos Cristian Camargo de Arruda, 25 anos de idade, várias passagens por roubos, furtos, tráfico de drogas, inclusive homicídio, e Alex Marcolino da Silva, também homicídio e ladrão, conhecido como Lec. E os dois moradores do Grilo, conhecido como Santa Angelita, próximo ao bairro Santa Amália. Portanto, os condutores de veículos têm que estar atentos, porque o número de roubos de veículos tem aumentado aqui na capital. Com imagens de Alder Gomes, Oliveira Júnior para o Cadê Anelis.